Hum, mas que delícia! Então, há quanto tempo você e Linda estão saindo? Mãe! Não, tá tudo bem. É uma pergunta lógica. O nosso amor é recente, mas brilha com muita intensidade. E ele fica gostoso, suado e fedorento. Nosso amor sempre acaba fedendo. Do que você tá falando? Nós balançamos o pau da barraca toda noite. Tá me sacando, negão? Entendeu do bagulho? Perdão, não temos conversas desse tipo no jantar. Eu só tô dizendo que a gente pega pesado 24 horas por dia, mano. Toca aí. Tudo por um furo. 28 de fevereiro nos cinemas.